Música A ministra da Saúde, Nise Trindade, anunciou a reativação de um grupo de trabalho para reestruturar o complexo econômico-industrial da saúde no Estado. A medida foi comunicada durante uma reunião entre a ministra e os deputados que integram a Comissão de Saúde da LERJ. Durante o encontro, o presidente da Comissão, deputado Tandio Vieira, fez uma série de reivindicações à ministra. Falou sobre a situação dos hospitais federais no Estado, que hoje apresenta uma produção bem abaixo do possível nos procedimentos de alta complexidade, sobre a inexistência de integração entre os sistemas de regulação que acabam, segundo o parlamentar, gerando um conflito entre prioridades nos fluxos de fila nos hospitais. O déficit em infraestrutura e equipamentos, a reorganização da atenção especializada, principalmente em oncologia e assistência cardiovascular, e a necessidade de se investir na atenção primária, foram lembradas pelo parlamentar, que também falou sobre a urgência que o Estado do Rio tem em reindustrializar o setor da saúde, a fim de consolidar um ambiente favorável para a prestação de serviços e em participar do esforço nacional de substituição de importações para priorizar o mercado interno. A Comissão de Saúde trouxe para a ministra Anísia alguns pontos de preocupação e de priorização para esse próximo ano de ação dela no Ministério da Saúde. Pedimos uma atenção, uma atenção primária à saúde, e aí veio uma grande notícia, que é a volta do credenciamento, que é o pagamento, o financiamento pelo governo federal de equipes e saúde da família, que já estão em funcionamento, mas que não estão recebendo essa contrapartida do governo federal ainda. E, por fim, a questão do complexo econômico e industrial da saúde, que o Rio tem essa questão como um dos seus eixos estruturantes de desenvolvimento para os próximos anos, e a ministra também trouxe a notícia da reativação na próxima segunda-feira pelo governo federal do grupo de trabalho, que envolve vários ministérios, vários organismos, para tratar especificamente do complexo econômico e industrial da saúde. A ministra Anísia Trindade falou sobre a importância do encontro com a bancada fluminense. Para Anísia, é fundamental que os legislativos estadual e federal somem esforços em prol da saúde e do bom atendimento à população. A ministra ressaltou a herança caótica encontrada pelo Ministério da Saúde nas unidades federais. Mostrou concordância quanto às reivindicações sobre a necessidade dos hospitais federais focarem no tratamento de alta complexidade, sobre a criação de um programa para a diminuição das filas e, principalmente, sobre a importância do complexo econômico e industrial da saúde no Rio. É um cenário complexo, mas também, ao mesmo tempo, falamos do complexo econômico e industrial da saúde, de ações de saúde no território, ou seja, de potencialidades e de bons exemplos existentes no Estado. E o complexo econômico e industrial da saúde conta, no Estado do Rio de Janeiro, com importantes universidades, instituições de pesquisa, laboratórios públicos, também articulações entre o setor público e o setor privado, ou seja, tem tudo para dar certo essa articulação entre o Estado do Rio de Janeiro e o governo federal e agradeço a Comissão de Saúde. A CRIção de Saúde A CRIção de Saúde